Oi galerinha do Youtube Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo que é Minha Rotina da Noite Então se vocês querem assistir é só Vim comigo, fique com a abertura Galerinha, a câmera tá um pouco estranha Eu não sei o que, se por que eu tô gravando pelo vídeo Então se você tá fazendo alguma coisa assim É porque, sim mesmo, tá? Então galerinha, galerinha Eu vou ter um pouco da minha Rotina pra vocês, tá bom? Galerinha Minha Rotina é um pouco normal Apareceu Quando dá 7h30 eu volto com vocês Beijo Bom galerinha, agora eu tô assistindo um carinha de anjo Eu vou mostrar aqui como é isso Galerinha, você tem aqui, olha Então eu vou assistindo até a pouco Vamos Galerinha, eu tô assistindo aqui um clipe que tá fazendo Eu tô gravando E olha Eu já jantei Eu já jantei É um É, como é que é a chamada ali Eu lanchei pão com ovo E não usava E a carne de anjo acabou de terminar Agora eu tô assistindo É, chiquititas Palco Minha alma cheira a talco Então galerinha, eu vou assistir aqui E daqui a pouco Eu gravo mais com vocês, tá bom? Beijo Bom galerinha, eu voltei Galerinha, eu vou tomar banho Você deixa choro Eu não vou fazer nessa rua Então galerinha, eu me falo Eu não vou tomar banho Eu já vou, né galerinha Eu tenho que tomar banho Galerinha, John, chiquititas acabou? Não, galerinha, não acabou Mas depois eu continuo assistindo Mas eu vou tomar logo um banho Porque tá chovendo E depois eu volto Beijo Bom galerinha, já estão lá Já assisti o meu gol E agora galerinha, galerinha O que aconteceu? Galerinha que teve uma queda de energia Bem rapidinho, mas depois eu notou Então eu tive que desligar a televisão Que fica na Sky Então é perigoso, né? Então eu volto assim no meu quarto E meu quarto ainda tá Como eu tava lá No meu quarto de verão Começa tudo sete e meia Nas televisões Só que na minha Não tem aparelho Só é em produzimento Tá passando na carinha de anjo Mas então já tá acabando Mas como daqui a pouco Eu volto Galerinha, ainda são Já são nove e quinze Depois eu volto pra vocês Quando acabar chiquitinhas Então, bye bye Um super beijo e tchau tchau Daqui a pouco eu volto com vocês Ó Tchau Galerinha Eu com muita saudade de estar gravando Carinha de anjo já tava terminada Galerinha Bom, 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 bom Galerinha, eu estou pensando De já fechar o vlog por aqui Mentira Pera aí Desculpa que a minha mãe me chamou Então vamos lá O que eu tava dizendo Galerinha, depois de adorno Quarta e sei que pouco Galerinha, olha Não vai não me gravar mais Então eu vou fechar já o vlog Fechado ao mesmo Por aqui Então Um mini beijo bem grande no coração E bye bye Ah, e aqui em cima Como você sempre vê Aqui em cima tem Obrigada por assistir Tá, e Tchau, tchau Até o beijinho daqui a pouco Beijo Tchau Ah, e ficou a abertura da saída Tchau